Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crocheter muito e realizar excelentes vendas. Gente, como eu prometi que eu iria trazer aí, né, pegar uma base fácil que eu tenho aqui, né, vídeo aula aqui no canal, graças a Deus. Então, eu prometi no vídeo de ontem que eu iria ajustar, né, trazer o mesmo formato, né, aquela parte reta do trabalho que eu mostrei, que no caso é esse daqui, eu ia trazer na minha base fácil. E estou aqui hoje para pagar o prometido, tá? Então, vou mostrar para vocês que eu peguei uma base que já estava aqui pronta há um tempinho. Por sinal, são duas. Eu já estou terminando a tampa para o vaso, porque vai ser aí um kit lavabo. Assim que ele estiver prontinho, eu venho aqui mostrar como ficou lindo o joguinho. Mas no vídeo de hoje eu já quero inspirar vocês a utilizar, né, motivar vocês aí a estar utilizando a base fácil. Eu sei que muitas artesãs, elas fizeram aí muitas dessa base fácil no ano de 2023 e muitas têm aí já guardado, passado o verdinho ou por passar o verdinho. Então, simbora aí, vamos aprimorar mais ainda os nossos pontos, né, a nossa criatividade e vamos elaborar novos modelos com essas bases, né, a base que ficou tão famosa em 2023. E claro, gente, se vocês puderem aí, quem ainda não fez, puderem me dar o prazer de estar fazendo essa base através da minha videoaula, que eu fiz a minha videoaula inspirada na idealizadora, né, que foi a Janine Freitas, que eu vou ficar muito grata, tá bom? Vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário o link da videoaula, tá bom, gente? Da base. E hoje eu quero mostrar para vocês como ficou esse tapete. Eu mudei o bico de acabamento, tá? Eu mudei para ter mais modelo mesmo, tá, gente? É para isso mesmo. A gente muda lá o bico de acabamento, você já muda o trabalho, né? Já fica lá um trabalho com cara nova. Ó, 263 gramas. Ele ficou mais pesado? Sim, ficou, mas ele ficou maior do que o outro, tá? Eu acredito. Ao olho aqui, né, ao vivo, ao olho nu, eu consigo ver que ele ficou maior, porque a base era maior. Olha só, gente. Olha que resultado espetacular. Olha isso. Que coisa linda, que coisa linda. Então, o que que eu fiz, né? Eu já expliquei, né? Resenhei, né, esse início aqui lá no outro tapete, no vídeo de ontem. Então, vocês já sabem, né, mais ou menos aí como que ficou, né, como que foi feito. E eu segui o mesmo padrão. Aí, tem um detalhe também. Essa base aqui, ela é maior, né, do que o do outro tapete, do amarelinho. E também, gente, essa parte cru aqui é barbante fio 8, tá? Esse certeza que é porque eu peguei da prateleira onde eu tenho barbante fio 8, tá? Então, por isso também deu esse pezinho a mais. Olha que lindo, gente. O que que eu fiz? Trabalhei com um bloco. Eu não falei lá, não expliquei que esse trabalho aqui é feito por blocos, ó. Então, aqui, três carreirinhas formou uma camada, um bloco, sei lá. Vamos contar aí. O primeiro bloco, três carreiras. Aí, eu trabalhei o segundo bloco com a cor lilás. E o terceiro bloco, eu trabalhei com essa cor uva, tá? Porém, eu quis logo, né, gastar essa cor uva. Então, eu fiz o bico de acabamento, que aí começa aqui, ó, dessa carreira fechada, tá? Esse bico maravilhoso, simples, porém maravilhoso. Carreira fechada e mais esse aqui, ó, que aí são aqueles bloquinhos, né? Cinco pontos altos, quatro correntes. E aqui você pula três de base. Então, muito simples. Depois, você vem fazendo aqui. No meu caso, eu fiz cinco pontos altos, um picô, ó, cinco pontos altos, um picô, mais cinco pontos altos. Sem correntinha de separação, eu já pulei aqui pro próximo espaço, pra tá construindo novamente o bico. E ficou, gente, essa lindeza. Olha isso. Olha. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sei que com fio de ordem oito, tende a ter aí um pezinho, umas graminhas a mais, né? Mas tá de boa, gente. Eu comprei fio de ordem oito, então eu preciso utilizar. Qual a melhor estratégia pra eu tá utilizando? Assim, sabe? É, passando aqui algumas carreirinhas das cores que eu tenho. Não são muitas, mas vai me dar um resultado bem bacana, gente. Vamos medir? Olha só. É, colocando ali. Esse tem picô, né? Então tem que pegar ali, ó, da pontinha. Deixa eu parar ali. Aí, ó, vindo até aqui. Deixa eu puxar mais, ó. Ó, 66, ó, 66 por... O outro tinha ficado, acho que, é, 63 por 42, né? Esse, 66 por 48. Deixa eu travar aqui, gente, porque talvez alguém aí pode ficar na dúvida. 67,5, tá? Olha aqui, ó. Da pontinha ali, passando aqui. Olha aí. 67,5, tá? Se eu puxar o picô, dá 68, mas eu não vou fazer isso. Então, vou considerar ali, 66 por 47. Ficou maravilhoso, tá? Consegui aí um crescimento bom, tá? Eu sei que se eu for repetir esse trabalho aqui, usando aqui nessa parte cru, o primeiro bloco fazendo em fio de ordem 6, eu sei que vai me dar uma diminuída, né? Mas eu acho que não vai diminuir tanto a ponto de ficar aí com menos de 45 centímetros de largura, não, tá? Esse ficou com 47, então vai ficar o quê? Com 45, vai ficar um tamanho maravilhoso, né? Tamanho maravilhoso. E claro que vai diminuir no comprimento também, né? Fazendo com fio de ordem 6. Se você fizer com fio de ordem 8, todo o trabalho, gente, esse trabalho vai atingir aí 70 centímetros, 70 por 50, tranquilo, tá? Você fizer aqui, ó, usar tudo o fio de ordem 8. Fica maravilhoso, né? Utilizando a base que foi feita com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito motivinhos aqui na base inicial, tá? Tal como eu faço lá na videoaula, que eu já disse que vou deixar na descrição, gente. Tá maravilhoso, né? E aí eu já me empolguei, já peguei outro trabalho que também vai vir como em forma de kit lavabo, porque, gente, sim, eu tenho algumas bases, né? Que já faz tempo aí que eu faço, então, tem algumas bases fáceis, né? E vamos colocar, gente, elas aí no mercado, né? Não adianta só fazer as bases e deixar guardadas. Tem que produzir trabalhos, né? Feitos com essas bases, sim, tá? E não precisamos ficar presos apenas um modelo. Dá pra fazer muitas coisas, tá? Dá pra fazer muitos projetinhos aí em cima dessa base. O que vocês acharam? Me diz aí se vocês gostaram, tá? Me diz aí, eu vou gostar bastante de ler o comentário de vocês, né? E ver se o trabalho foi aprovado. Tô entrando aí em 2024 com novos projetos, né? Novos modelos aí pros tapetes de vintão. Nesse caso aqui, ele passou aí do tamanho, né? Que eu idealizei aqui pros meus tapetes de 20 reais. Então, esse aqui, eu não tenho como passar exatamente nesse tamanho por vinte reais, tá? Então, nesse tamanho aqui, acima de sessenta e cinco centímetros, né? Vai ser vinte e cinco reais no atacado pra revenda, tá? Quando eu for fazer esse mesmo trabalho, sendo que aqui, ó, com o número aqui, eu acho que são seis. Cinco ou seis, tá? Ao invés de oito, fazer com cinco ou seis, acho que são seis. Aí vai me dar um tamanho ali, né? Beirando ali os sessenta centímetros, aí sim, vai sair aí no preço do uvo. Então, né? Esse aqui, sessenta e seis centímetros de comprimento, gente. Então, vinte e cinco reais, tá legal, gente? No atacado pra revenda. Gostou? Entre em contato, que eu vou ter um imenso prazer em tá crochetando pra você, tá enviando pra sua casa, né? Pra sua residência. Me chama aí no WhatsApp, que a gente ajusta os nossos ponteiros. Faça o envio pelo aplicativo Superfrete, que tá muito em alta aí, né? Quase que todas as crocheteiras utilizam o Superfrete porque dá desconto, né? Então, não pense que enviar, né, pelo correio é caro, gente. Não é se você for usar aí o aplicativo, tá? Não fica caro, não. Então, não perca tempo. Vem, vem que tem, tá, gente? Vem que tem. Tem aí muitos trabalhos para serem realizados nesse ano de 2024. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí, gente. Coraçõezinhos roxo, lilás, eu vou entender que vocês chegaram até o final, tá legal? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vou trazer em forma de kit lavabo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.